E já cá estamos para o curto-circuito de dia 6 de novembro, o dia a seguir ao Dia Mundial do Cinema. E por isso mesmo, hoje temos todo o tipo de conversas sobre cinema. Por causa de ontem. Mas também recebemos o Vítor Cleio, por isso isto hoje vai ser bom. Fiquem para ver, vai ser fixe. Olha, separador é incrível. Não, separador é incrível. É muito bom. Foi ou não foi um grande separador, Joana? Para cá se foi. Foi dos melhores que eu vi hoje. Também eu. Até agora foi o meu preferido. Também. Olha, pessoal, ontem foi o Dia Mundial do Cinema, mas como eu não estava cá, resolvemos festejar o dia hoje. Por isso, falamos de cenas do cinema, Joana. Bora falar. Até porque eu não é todas as semanas que falo sobre cinema, como vocês sabem. Nem tenho nenhum podcast chamado A Minha Vida Dá Um Filho. Mas sim, vamos falar sobre cinema. Uma coisa que eu gostava de falar sobre cinema, que é no fundo também uma irritação minha. Ok. Isto parece que estou a fazer um tachinho para ir para irritações, não é? Não, é que nós estamos sempre a falar de irritações. De irritações. Então, é do género. Vens. Civismo. Civismo. Eu não estou bem. Hoje estou doente de disclaimer já. Mas pronto, um teste de civismo antes das pessoas entrarem. Pronto, picava-se o dedo, em quem é que votou, é de onde. Não, isto depois é um bocado preconceituoso. Mas pronto, então o que é que fazíamos? Que tipo de perguntas é que fazíamos? Não, era do género. Como é que percebíamos? Estás adequado, não era adequado o que eu ia dizer, mas estás apto para ir até ao cinema. E era tipo questionário, do género, costumas comer no cinema, sim ou não? Gostas de descalçar em sítios que não são a tua casa? Sim ou não? Pois. Gostas de conversar enquanto está a dar uma cena, um filme? Eras muito conversadora nas aulas, esse tipo de perguntas. Percebemos, é exato, não para ir ver um filme. Este era o padrão de pessoas que não deviam ir ao cinema. Porquê? Porque no outro dia... Tiveste uma experiência. Pá, eu tive uma experiência. Foi isto tudo em aglomerado. Eu fui ver o It 2, o segundo capítulo do It, que está melhor que o primeiro. Que é o It 2. Que é o It 2, que é o que vem a seguir ao primeiro. Do primeiro capítulo. E estava uma pessoa, mal entra, descalça-se, depois houve outra pessoa que abriu um pacote de leis camponesas e as leis camponesas deixam um cheiro a leis camponesas, não é? E haviam pessoas a falar. Mas sabes, mas você está falando é disso. E eu cheguei a fazer... Tu és das que fazes xiu. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa. E na biblioteca da minha faculada também fazia. Não tinha vergonha nenhuma. E eu lutava, se fosse preciso. Mas as bibliotecas não se comem, pois não. Há pessoas que comem. Há pessoas que se comem. Que se comem. E também há pessoas que se comem no cinema. Achas isso normal? Isso é um excelente ponto para o segundo tópico que eu queria trazer. Mas também falamos bem do primeiro. Falámos. Falámos. Já está o suficiente. Mas aqui está bom para mim também. Porque nós não gostámos, não é? Não. Mas há pessoas que vão mesmo conversar. E aquelas pessoas que vão para o cinema e comentam tudo o que está a acontecer no filme em voz alta. Sim. Tipo, à primeira parte. Se aconteceu-me no Dr. Sono. Ah, olha lá. Estás a ver? Olha, grande cena. Já. Se aconteceu-me no Dr. Sono. Ninguém quer saber das vossas opiniões. Já, ninguém quer saber. Nunca. Nunca. Na verdade. Muito menos no cinema. Não só no cinema, mas em lado nenhum. Não, por acaso queremos saber. Agora estamos só a ser párbaro. Não, não queremos. Eu quero saber das opiniões das pessoas. Eu não. Mas há pessoas que vão namoriscar para os cinemas. Sim. Era uma ponte. Deites no cinema. Tu achas... Sabes o que é que eu cheguei à conclusão? Que é melhor no deite normalmente é jantar e depois cinema. Eu acho que resulta melhor se vocês forem ao cinema primeiro e depois é que vão jantar. Porquê? Porque têm um filme para conversar. Se faltar tema de conversa podem falar sobre o filme. Mas eu acho que por acaso ir ao cinema, tipo, tu no cinema não vais conseguir conhecer a outra pessoa, não sei o que seja daquelas que estás a falar no cinema. Sim. Mas acho que ir ao cinema é logo uma cena fixe para perceber se a pessoa encaixa ou não contigo. Sim. Para veres em que momentos é que se ri. Não. Logo na escolha do filme é super importante. Pois é. A escolha do filme é muito importante num casal. Pois é. Logo ali dá para ver. Imagina que ele diz assim. Ai, bora ver o Velocidade Furiosa. Quando tu querias ver o Tarantino. Eu por acaso queria ver o novo do Almodóvar. Por exemplo. Melhor ainda. Já foste ver? Por acaso ainda não. Eu também não. Fiz da história. Mas dá logo para conhecer. E depois, ah, comes no cinema ou não? Ah, epá, é assim. Eu não vou ser hipócrita. Mas eu não como. Eu às vezes como. Mas eu faço, eu sou civilizada. Eu tiro uma pipoca e como. Estás a ver? O meu problema não. Tiro outra pipoca e como. Não é tipo aquelas pessoas lá. E depois me pegam assim. É que o meu pai é essa pessoa, meu. Pai da Joana. Ai, apetece muito tarde. Seu pai não merece ir ao cinema. Não, o meu pai, mas ele é muito bom a ver filmes. Ele analisa-me também. Faz boas análises filmicas. Mas é, mas é, não se comporta. Não se comporta no cinema. Irrita-me. Mas também fala e tudo. Epá, não fala, mas olha para mim a rir-se. E aquelas pessoas estão tipo, em casa. Tantas vezes no calor. E sentam-se e começam tipo a dar. Metem tipo os pontapés. Não metem pontapés. Começam tipo a pontapear as cadeiras da frente. Ah, sim, sim. Não tipo, é bem instaladas, não é? Estou com os pés. E depois de repente lembram assim como. Exato, isto. Outra coisa que não devia vir no cinema. Pessoas com cabeças muito altas. Ou com penteados muito grandes. Uma vez ficam com uma cabeça de ananás à frente. Não vi nada. Essas pessoas têm que sentar na fila atrás. Para ver a sua sala de party. Não, mas por isso é que há toda... As cadeiras de trás têm tipo um muro. Servem para isso? Tem um muro. Tens tipo, tens a parede. Não tem um muro. Tens tipo a parede. A última fila de cadeiras. O muro do Trump. O Trump agora está. Com os muros nos cinemas. O Trump fez muros nos cinemas. Faz o Léo Colombo. Foi, foi. O Colombo é o pior sítio para ir ao cinema. Eu às vezes vou ao cinema no Colombo. Ai, é o pior. Quem vai ao cinema no Colombo, para já, devia ser, devia ir para o alto mar. Tipo, dentro de um baú. Ah pá, o cinema no Colombo é terrível. Eu já fui ao cinema no Colombo. Ai, é que horror, que horror. Eu já fui ao cinema em qualquer sítio. É o sítio que me deram mais jeito. Mas porquê não gostas do cinema no Colombo? Não, é horrível. É terrível. Mas porquê? Pá, porque normalmente o Colombo junta muitas pessoas novas. Tipo, miúdos, jovens. Há muitas festinhas de aniversário e assim. Depende dos filmes, Joana. Está muito alto hoje. Está alto. Isto hoje está muito alto. Sabes o que é que está alto? Está a minha febre também. Pois é, tu estás jovente. Não, sabes o que é que eu estou a sentir? Posso baixar um ar-condicionado? Ah, então é por isso. Esqueçam. Está a sentir calor. Estou a sentir calor agora. Ah, dê-me uma picada. Coli também não. Por acaso está quente aqui hoje. Baixa-me aqui um bocado isto. Olha, abaixo a ti e depois baixa-me a mim, por favor. Isto só está em off, Joana. Isto é televisão. Está em off. Estou ainda melhor. Não adicionava a ouvir o seu outro. Agora basta-me tu aqui. Mas sim. Como é que isto se faz? Tens tipo um, dois, três, quatro. Fala, falem lá com a Sara. Estás a aumentar. Mostra o rabinho. Não mostre nada. Vou brincar. Não aumentaste o volume. Rabinho duro. Ninguém está a falar comigo. Rabinho duro. Ah, não é tempo de rabaviscar. Olha, já está ou não? Já, Joana. Agora só estou a ouvir ruído. A sério? Vou trabalhar. A sério. Então pronto. Olhem, se vocês quiserem falar sobre os filmes que vocês gostam. Amanhã. Amanhã. Hoje? Não, hoje pá. Se vocês estão a ouvir o programa neste momento e já acabaram de comer a vossa saladinha de atum, escrevam no Twitter com o hashtag curto-circuito. Mas amanhã vamos ler. Vamos, em casa. Não, vamos ler. Amanhã lemos aqui. Direto. Ah, isso não. Já não estamos a complicar muito. Sim. Manda, podes comentar no Twitter, no Instagram, através do hashtag curto-circuito, já sabes. E também podes continuar a mandar-nos mensagens de voz. Mas olha, que filmes é que viste recentemente? Isto é uma coisa que eu quero que as pessoas digam, mas também quero que... O que eu vi recentemente? Já viram que está ali um... O teu casaco? Não, é um animal morto. Ai, oh, Joana. Estou a brincar. Olha que ele ainda espera. É o meu casaco. Olha. Ai, que ele vai se mexer a qualquer... Imagina que ele agora mexisse a qualquer momento. Será muito bom. Parece que estamos em casa, não é? Pois é. Olha, os últimos que eu vi foi o de Alan e Tarantino. Ah, o Chove em Nova Iorque. O Chove em Nova Iorque. O Dia de Chuva em Nova Iorque. O Dia de Chuva em Nova Iorque. Como é que foi? Ele é meio pedófilo. Como é que é o filme? Pá, pronto. Eu sei que eu não devia ver o de Alan nem Apoiar, mas eu fui ver ao cinema. Ok. Pá, eu gosto de... Eu gosto de muitos filmes do de Alan. Portanto, pessoas que comem carne, não pedófilos até, sim. Mas eu também vejo filmes de pessoas que comem carne. Ah, pois. Mas há uma diferença. Mas estás a ver. O problema... Pois eu sei. Mas tu não viste ver o de Alan? Já vi o de Alan, mas ainda não vi o Chove em Nova Iorque. O Chove em Nova Iorque. Pá, não sei. Vou voltar a pôr dinheirinho naquela conta para pagar os processos. Não vai, pois não. O filme nem sequer sai nos Estados Unidos por causa disso. É com a Selena Gomez, não é? É. Olha, por acaso surpreendeu-me. Eu tinha muito... Mas ela já era atriz. Mas eu nunca tinha visto nada dela. E estava tipo, ah, a Selena no filme do de Alan. Não a viste nos feiticeiros do Everly Place. Não é. Foi a minha primeira vez com a Selena. E gostei muito. Ok. Não, por acaso, gostei. Eu gostei do filme. Dizem... Está tipo dentro dos géneros dos últimos filmes do de Alan. Sim. É muito... Pronto. Uma menina muito jovial, com uma pele sedosa como um bebê. As duas. E pronto. As duas atrizes. E o Timothée Charlotte. Ela é muito bom. Charlotte. O Charlotte. E que filmes é que tu viste? Viste o Doutor Son. Ah, é verdade. Viu o Doutor Son. Gostei muito do Doutor Son. Eu estava com algum medo, porque aquilo tem referências do The Shining, que é... Aliás, aquilo é uma sequela do The Shining, escrita pelo Stephen King. Mas gostei. Só há uma coisa que eu não gostei no filme. É que tentaram reproduzir a imagem do Jack Nicholson, que era pai dele, mas é mais velho. E não resultou Sarah. Esqueci-me o teu nome. Mas pronto. Não resultou Sarah. Nós devemos usar aqueles papéis. Hello, my name is Sarah. Hello, my name is Sarah. Nós somos muito Sarah. Quero dizer alguma coisa aos nossos... Posso dizer, eu já disse há um bocado, mas estavas desatento por algum motivo. Se queres ouvir as tuas mensagens no CC, podes mandar-nos uma mensagem de voz... Tem que espirrar. ...por WhatsApp, através de 928-06788. E, como nós já dissemos, podes comentar no Twitter e no Instagram, usando o hashtag CurtoCircuito, porque nós não lemos hoje, mas lemos amanhã. Tchau, tchau. E aí